Cristo, meu Mestre e meu Senhor Eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua unção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre senti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleza, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mal É este mundo, ó reino divinal Só tua força pode manter Santo e puro, na graça meu ser Sempre seguro Com fé e poder Santo e puro Eu te adoro Escrimina Vejo Mestre piedoso Com Tua mão Faz perfeito O meu coração Santo ardoroso Em Ti servi Sempre voltado Aos bens do porvir Mestre amado Desejo Te ouvir Desejo Te ouvir Desejo Te ouvir Desejo Te ouvir Dois celestes De grande valor Nós devemos Com todo cuidado Granjeá-los Servindo ao Senhor Granjeai 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 Os talentos Sobre o mundo O Senhor Vos forá Vigiai E estáis Sempre atentos Eis que Ele A porta E estáis Se em tudo Nós formos Prudentes Se fiéis O Senhor Nos achar E daremos E daremos Seus bens Permanentes No repouso Da glória Sem par Granjeai Granjeai Os talentos Sobre o mundo O Senhor Os forá Vigiai E estáis Sempre atentos Eis que Ele A porta Está Diligentes Obreiros Sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos Jamais Nós escondamos Se quisermos A glória A glória A frumir Granjeai 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 Os talentos Sobre o mundo O Senhor Os forá Vigiai Estais Sempre atentos Eis que Ele Acorda Está Do Pai das Luzes O Deus vivente Veio com glória Cristo Jesus O Santo Filho Do Onipotente É para o mundo Vida e Luz Sol da Justiça Sol da Justiça Temos agora Teu Resplendor Graça Trouxeste Do Pai Eterno Misericórdia Ao Pecador O Povo Santo O Povo Santo Iluminado É dirigido Por essa luz Pois do Seu Trono O Rei Amado O Rei Amado O Rei Amado Vigia sempre E o conduz Sol da Justiça Sol da Justiça Sol da Justiça Temos agora Teu Resplendor Graça Graça Trouxeste Do Pai Eterno Misericórdia Ao Pecador Do Mal A Força Se Enfraquece É dissipado O Seu Poder Pois é só Cristo Pois é só Cristo Quem prevalece Seu Reino avança Para vencer Sol da Justiça Sol da Justiça Temos Temos agora Teu Resplendor Graça Trouxeste Do Pai Eterno Misericórdia Ao Pecador Do Pai Eterno Logo nos ouvir tua voz gloriosa ó nosso mestre fiel preventor a tua igreja dileta esposa sente por ti inefável amor ó caro salvador a tua voz de amor nos guia para o céu glorioso lar pela palavra vem nos consolar ó Jesus Cristo celeste esposo vem conduzir nos por teu grande amor já antevemos ó rei majestoso a glória eterna do teu esprender ó caro ó caro salvador a tua forte amor nos guia para o céu glorioso lar pela palavra vem nos consolar a tua igreja está se adornando para encontrar-se contigo ó Jesus com santas festes está está aguardando ver tua face no reino de cruz ó caro salvador a tua voz chamou luz guia para o céu glorioso lar pela palavra vem luz consolar lar a lar nem De Deus tu és eleita, igreja de Jesus, o teu divino mestre, a glória te conduz. Prepara-te, pois dele muito breve voltará, a glória que te espera já preparada está. Com celestiais adornos, espera o teu Senhor. Vestida de justiça e do divino amor. Dileta és de Cristo que vida te dou, a fim de resgatar-te seu sangue derramou. É grande tua glória, igreja de Jesus. Consagra-te a ele, andando em sua luz. Em breve no seu reino gloriosa entrarás. E a face do esposo do céu contemplarás. Amém.